Nós matamos! Vamos ver ele! Vamos ver ele! Vamos ver ele! Falar sério! Entrei! 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 Que bom não é? Eu preciso de alguém encontrar na Takari Mais vale diria que eu aguento mais bom esta motora Calma! 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 Inhibite! Bernd! Bernd! Caralha! Resiste! Ataca! Deixa-me parar! Agora caga! É para fazer Bernd first Bernd! Caralha! Caralha! Vamos ver! Vamos ver! Aqui ainda matamos a lua! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Está saindo para o piano? Vem! 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 Obrigado.